Música O excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso, Antônio Joaquim. O senhor secretário de Logística do Ministério do Planejamento, Cristiano Eckert. O senhor jurista Jair Santana. O senhor gerente de políticas públicas do SEBRAE, Bruno Cuic. Sejam muito bem-vindos. E para conduzir, então, os trabalhos, passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Algir Lorezon, por favor. Por favor, podem se assentar. Eu acabei... Muito obrigado. Eu acabei de ver o nosso conselheiro Joaquim, Antônio Joaquim. Ele estava aqui agora? Ele deve chegar em momentos. Bem, está sob minha responsabilidade, então, a presidência? A presidência dos trabalhos? O senhor Jair André, o presidente Nacional, ele está no Congresso. Quem? Não, está só... Está aqui, está aqui o Jair. O Joaquim está ali. Joaquim, tenha bondade. Joaquim, tenha bondade. Seja bem-vindo. Não, eu sei. Muito obrigado pela presença de todos. Eu, na eventualidade, na ausência eventual, imagino eu, do conselheiro Maurício Faria Pinto, conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que deveria presidir esta mesa, eu estava com a responsabilidade de mediar. E, como mediador, eu já estava de posse de dois cartões, um amarelo no bolso esquerdo e um vermelho no bolso direito, para que aplicassem, mas eu não vou poder fazer isso, então. Vou ter que presidir, não posso presidir, não posso ser o árbitro e bandeirinha e tudo, não é? Bem, sejam bem-vindos mais uma vez. É uma honra muito grande estar aqui, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, estar participando desse evento maravilhoso, grandioso, já com sucesso absoluto, e, especialmente neste momento, nesta sala, onde nós vamos examinar, então, as políticas públicas na área do desenvolvimento sustentável. Eu tenho a honra de presidir esta sessão, que é, agora já composta, na sua totalidade, pelos eminentes conferencistas, o primeiro deles, que eu vou fazer a leitura bem rápida dos seus currículos, Jair Santana, é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é advogado, parecerista e professor. Presta consultoria e assessoramento técnico para entidades públicas e privadas. É também conferencista e palestrante. Atua na capacitação de servidores públicos de todas as esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. É professor da PUC Minas Virtual, nos cursos de pós-graduação em Direito Público. Foi superintendente de orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Foi gestor de metas de nivelamento do Conselho Nacional de Justiça. É o painel número 1, a importância do planejamento para compras públicas sustentáveis. De responsabilidade, então, do palestrante Jair Santana. Painel 2, compras públicas e desenvolvimento sustentável na Administração Pública Federal. Palestrante Cristiano Ecker, currículo, graduado, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo. Atuou por oito anos no setor privado e, desde 2006, é servidor público federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Dentre outros cargos, foi secretário de gestão estratégica no Conselho Nacional do Ministério Público entre 2012 e 2015. E, desde fevereiro de 2015, é secretário de Logística e Tecnologia da Informação no Ministério do Planejamento. Anteriormente, já havia ocupado o cargo de diretor do Departamento de Infraestrutura de Serviços de Rede na própria. É ainda professor na Fundação Getúlio Vargas, na ENAP, IBGP e ABOP. Painel 3, o papel da fiscalização das compras públicas com foco no desenvolvimento sustentável pelos Tribunais de Contas. Demonstração de resultados. Palestrante Conselheiro Antônio Joaquim, currículo, conselheiro corregidor do Tribunal de Contas do Mato Grosso. É pós-graduado em Direito do Estado e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Graduado em Administração de Empresas, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso e acadêmico de Direito pela Universidade de Cuiabá. Exerceu os cargos de secretário de Estado de Infraestrutura e secretário de Estado de Educação, sendo empossado no Tribunal de Contas do Mato Grosso em 7 de abril de 2000. Foi presidente da nossa entidade, a Tricom, Associação de Tribunais de Contas do Brasil, entre 2012 e 2013. Sou testemunha e eleitor de Antônio Joaquim, além de ser seu admirador. Painel 4, desenvolvimento local por meio das compras responsáveis. Palestrante Bruno Kik. Pronuncia assim? Kik. Bruno Kik. Currículo. Gerente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE Nacional. É engenheiro civil, formado pela Fundação Educacional Minas Gerais, da Escola Kennedy, com especialização em engenharia de tráfego. Engenheiro de Planejamento e Produção. Especialista em Políticas Públicas pela Unicamp. Atuação empresarial na área de indústria, comércio e serviços. É também presidente da Associação de Logistas do Shopping Del Rey. Diretor da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. Presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa da Associação Comercial de Minas Gerais. Diretor de Comercialização e Articulação Regional do SEBRAE Minas Gerais. Coordenador da Assessoria Legislativa do SEBRAE Nacional. E responsável técnico pela avaliação da lei geral das micros e pequenas empresas. Com estes currículos, com estes participantes, nós temos absoluta certeza do sucesso desta nossa sessão. Eu vejo que nós estamos com bastante atraso, em função, em decorrência da demora no início das outras atividades. De comum acordo, agora, estou dizendo que é de comum acordo, cada painelista terá 20 minutos. Inicialmente eram 30, depois reduzimos para 25, agora estamos reduzindo para 20. E se nós não começarmos logo, nós vamos reduzir para 15. Bem, 20 minutos. Estará ali a Daniela, a Daniela é minha assessora especial. Ela estará logo aí embaixo mostrando cartões com tempo. Peço que considerem isso. Claro que nós teremos uma condescendência de alguns minutos para que possam concluir. Mas vamos de imediato, então, iniciar os nossos trabalhos. Pois não. Sugestões, por favor, da mesa. O que é que você não me dá se o presidente da Tricom aqui? Onde está? Onde está o presidente da Tricom? O presidente da Tricom é sempre convidado. Valdeci, por favor, nos dê a honra. Participe da mesa, Valdeci. Nosso presidente da Tricom e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, este jovem que nos honra, presidindo a nossa entidade, seja bem-vindo, Valdeci. Eu quero, rapidamente, também ouvir mais alguma sugestão, por favor. Os integrantes da mesa, alguma sugestão a mais, para que possa conduzir bem. Porque eu estava preparado e treinado, tinha me preparado e treinado para ser o mediador. Agora eu estou assumindo as funções de presidente. Então, me ajudem. Tudo certo? Podemos iniciar? Nada, nenhum problema pela frente? Então, vamos lá. Jair, por favor, a palavra é sua. Pode ser? Deixa eu só lembrar uma coisa a todos vocês. Porque, se der, houver tempo, as perguntas podem se iniciar. Mas, se não houver, as perguntas aos palestrantes deveriam ser encaminhadas para irbcontas.org.br através do link Fale com o IRB. Ok? É só isso. Muito bem. Pois não, por favor. Jair Santana é o nosso palestrante. Com a palavra. Senhor presidente, eu tentarei nem utilizar o tempo regulamentar, porque o assunto que me foi cometido, ele é bem, vamos dizer assim, é simples, e ao mesmo tempo complexo, mas prefiro abordá-lo da forma simples. E, antes de fazê-lo por certo, não posso deixar de registrar meus agradecimentos pelo convite, cumprimentando todos que aqui estão. Não conhecia nem o nosso presidente de mesa, nem o nosso secretário de Logística e Tecnologia de Informação, que é a secretaria vinculada ao Ministério do Prolenjamento e Orçamento de Gestão, tem um papel fundamentalíssimo em relação às compras públicas governamentais, que eu gosto de chamar de suprimentos públicos. Nós temos aqui o nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso, que já vem fazendo um trabalho antiquíssimo em relação a esses temas. parece que isso, inclusive, é café requentado, como dizemos aqui em Minas, conselheiro. E lá, ao canto esquerdo da mesa, o doutor Bruno Cuic, que já abraça essa causa também, em relação a esses três assuntos, já de longa data. E o nosso convidado, o presidente da Tricom, os jurisdicionados dos tribunais de contas que eventualmente não saibem, a Tricom tem um papel também relevantíssimo no setor. E eu não posso deixar de mencionar que o andamento da coisa pública, ela também é impactada por ciclos. Ciclos. Um dos ciclos se deu em 2000. E nesse ciclo de 2000, o presidente da Tricom, à época, era o conselheiro Flávio Regis, daqui de Minas Gerais, que capitaneou um trabalho nacional, do qual pude fazer parte, e por isso tive a honra de, por várias vezes, visitar todos os tribunais de contas. E, naquela época, nós fizemos uma... houve uma ruptura na nossa gestão pública, quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso mudou muito o setor, e podemos dizer, o setor público, e podemos dizer que, de lá para cá, nós temos um antes e um depois. Bem, eu me ocuparei daqueles três assuntos, são três temas, três expressões, aquisições governamentais, ou compras públicas, ou suprimentos públicos. O outro assunto, desenvolvimento sustentável, e o terceiro tema, planejamento. É claro que esses três assuntos, eles têm que se juntar, de alguma forma eles têm que se conectar. Por quê? Porque esses três assuntos são, na verdade, ou deveriam ser entendidos por todos nós, como ingredientes de uma política pública. E essa coisa que é muito simples, eu sinto que as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de saber o que é que nós estamos falando daqui já há quase 30 anos. Por que 30 anos? Porque há quase 30 anos, eu transito pelo setor público e pelo setor dos suprimentos governamentais. Nunca entendi que o suprimento público, ou a compra governamental, ou a licitação, fosse um processo de venda e compra. Porque não é isso. Um processo de comprar e vender, ele é muito mais que isso. É algo muito mais superlativo, principalmente quando nós falamos que essa compra, essa aquisição, é feita pelo setor governamental. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que, através da compra pública, nós devemos desenvolver setores sociais, econômicos, culturais etc. E que, para que isso aconteça, isso o quê? Que isso é uma política pública, nós podemos e devemos produzir resultados, mas que nós dependemos muito de uma planificação. Primeiro, obviamente, de entendimentos, conhecimentos mínimos, e depois executar isso que é a nossa missão. Bem, a agenda rápida, então, está focada nesses três itens, três assuntos, com três enfoques. E o primeiro enfoque, também, para mim, é um enfoque, quem já me ouviu, vai dizer, de novo, o professor Jair Santana vem com aquela história. A multidimensionalidade ou a necessidade que nós temos que entender as compras públicas dentro de um contexto maior. O marco político-jurídico, que são as regras, que elas não são só jurídicas, elas são também políticas. E, por fim, alguns afazeres que nos tocam. Eu resumo, então, essa questão primeira da visão não linear, não cartesiana, da visão aberta, num quadro como esse. Se nós conseguimos entender o que é uma política derivada desse assunto, e é fácil entender, ou seja, nós deveríamos compreender melhor, mais a fundo, que esse poder de compra governamental, ele já existe, é um recurso que não é, vamos dizer assim, fluído. Ele, a todo ano, todas as unidades administrativas que aqui estão representadas pelos seus funcionários, etc., todos os órgãos compram, ou mais ou menos. Eu não tenho dados desse ano, mas passam ali pela secretaria, não pela secretaria, mas pelo sistema que a Secretaria de Logística suporta, coisa de quase, às vezes, 300 mil processos de compras, 270 mil processos de compras, chegando só no sistema SISG, Siasg, na cifra de 50 bilhões, 60 bilhões. O fato é que transita pelo setor algo em torno de 12, 13, 14, ou até 16% do nosso PIB, nós estamos falando de 450 bilhões de reais, isso não é bilhões de reais, isso não é diferente em nenhuma parte do planeta. Todos os estados, todos os países, eles têm esse poder de compra governamental, hora a mais, hora a menos. Por quê? Porque o governo, para cumprir a sua atividade finalística, ele depende de atividade instrumental e de suprir-se de bens, de serviços, de obras, produtos, materiais, e assim sucessivamente. Eu me permitirei aqui um exemplo bem mais simples, se é que eu estou sendo um pouco... estou falando coisas que não estão entendendo? Eu diria assim, então, quando a polícia quer prestar segurança pública, precisa de veículo, precisa de armamento, precisa de coletes, precisa de uma série de insumos para prestar sua atividade finalística. Isso é feito de que forma? Através daqueles processos que estão envolvidos nessa nossa conversa. Bem, essa política, então, eu sempre digo que ela precisa ser planificada, porque o nosso marco regulatório, desde há muito, ele é muito bom. O problema, dentre nós, é que nós focamos muito na parte formal. nós não nos preocupamos com o planejamento, por isso nós não conseguimos nem ter e nem produzir os resultados que desejamos. Que resultados? Se uma política dessa diz, então, vamos produzir empregos em uma localidade, vamos distribuir receita em uma localidade, vamos fomentar a criação de novas empresas, vamos fomentar o empreendedorismo através desse dinheiro que é público, que, na verdade, pertence à sociedade. Enfim, uma extensa série de produtos que são possíveis, se nós não planejarmos, nós não conseguiremos ter nem o onde estamos, nem o onde queremos chegar. O marco regulatório, ele é suficiente para que isso tudo aconteça, mas o imediatismo que acomete a administração pública não permite que nos dediquemos à questão do planejamento, nem tampouco temos estratégias, nem tampouco nos preocupamos com os chamados procedimentos internos operacionais para que os processos sejam fluídos. Ou seja, se nós pensarmos hoje em licitação, na cabeça de todo brasileiro vai dizer assim, licitação é um processo onde há uma concorrência, um pregão, tomada de preço, um convite, onde o mercado chama as pessoas que se sentam à sua frente e aquele processo demora às vezes, e essa é a média nacional, um ano, dois ou três. Ou seja, no quesito tempo, nós somos péssimos. Péssimos. Nós não conseguimos comprar num tempo razoável. Eu pergunto, a lei fala para comprar em um ano? A lei diz que a concorrência dura um ano? Que o pregão dura 120 dias ou 180? Que uma contratação direta, simples, pode demorar até seis meses? Não há isso na legislação. Tempo. Qualidade dos produtos, dos bens, dos serviços e das obras. Como vocês avaliam esse item? bom, ruim, médio ou péssimo? Acho que a nota é negativa. Valor. Qual nota daremos aos produtos adquiridos? Nota negativa. Então, isso tudo pode ser e deve ser arrumado pelos procedimentos operacionais. E que nós tivéssemos, então, vamos dizer assim, formas de monitorar os resultados de tudo, do tempo, do valor, da qualidade, dos resultados de uma política feitas com as compras. Enfim, o que eu estou dizendo é que o assunto envolve, essa é a linha amarela, uma série de saberes, de conhecimentos, simples. por que? De um lado, nós temos compradores públicos e, de outro lado, nós temos fornecedores separados por uma arena de negócio, por regras que não são ruins, que são boas. Nós, que podemos interpretar bem a lei, devemos interpretar bem a lei. Mas, se nós só pensarmos em processos que são jurídico-formais, nós continuaremos com um ano de concorrência, seis meses de pregão e etc., etc. Bom, esses dados negativos, eles impactam a atividade finalística, esse é o problema. E mais, impacta a própria economia, porque o mercado não tem interesse em nos vender, sabendo que, sei lá, quando vai receber. Então, eu fico muito triste, e esse discurso meu é antigo, tenho trabalhos publicados no Brasil e no exterior sobre isso, falando sobre a necessidade de planificação do setor. Porque, no outro eixo de lá, nós temos uma multiplicidade de atores, de pessoas, ou seja, as pessoas que estão envolvidas em todo o ciclo do processo têm que ter o conhecimento, têm que entender da política, têm que conhecer o marco regulatório, saber quais são as estratégias, quais são os resultados esperados e como monitorá-los. Porque, lamentavelmente, a nossa legislação, por exemplo, com relação ao pregão, diz apenas assim, poderá ser pregoeiro aquele que recebeu uma capacitação. o sujeito faz um curso de oito horas, dezesseis horas e sai pilotando o pregão como se uma compra, uma aquisição, fosse só uma compra. Se essa pessoa tivesse nascido no Canadá ou nos Estados Unidos e fosse um comprador público, ele demoraria quase três anos para obter uma certificação e para se tornar um profissional e para ser um comprador público. Então, eu digo assim, até meio empolgado, porque o descaso é muito grande. E o que eu digo sempre, por que não tomamos conta disso? É tão simples mudar? Por quê? Porque há lugares que sensibilizam com essa ideia, procurem no meu próprio site, tem muitos casos que eu conto lá, documento tudo, o pregão acontece, a concorrência acontece em 50 dias, uma contratação entregada com 180 dias, você contrata e faz a obra, olha, há casos assim fantásticos. Mas por que ficamos no marasmo? Porque no ciclo todo nós temos pessoas, umas se sensibilizam e outras não. E mais, isso não faz parte da agenda governamental no geral. E o que eu venho falando sempre, se isso é de fato relevante e é uma política, insira o seu programa de governo e transforme disso em algo perene, bote no PPA. Não tem outra saída, bote no PPA, como programa de governo. O marco político, então, ele é o menos importante para mim, na minha visão, porque as regras de negócio são boas. é claro que nós temos todo um timeline, uma história de micro e pequena empresa, o primeiro estatuto de micro e empresa, que depois veio à Constituição Federal e já mandou que se fizesse a política, nós não precisávamos nem de mais nada para fazer isso, mas sobreveio um outro código e depois, e assim, as coisas foram andando para a gente chegar hoje na 147, que revigorou a 123, ou seja, fazer-se a política de desenvolvimento econômico, social, local e regional, impulsionada e sentada nos pequenos negócios. Isso é fantástico, é muito interessante, o mundo já pratica isso há muito tempo, mas nós ficamos preocupados com aquela visão cartesiana, difícil de fazer o processo. E eu vejo que isso tem uma explicação muito simples, porque, se nós pensarmos assim, olha, puxa vida, o comprador público nosso aqui, o pregueiro, membro de comissão de licitação, especial e permanente, essas pessoas que fazem a compra, o sujeito já é cobrado o tempo todo, porque o processo dura mesmo dois anos, ele não consegue abaixar um dia, mas a culpa não é dele, o pregão está demorando quase um ano, ele não consegue fazer em 50 dias. Então, ele está preocupado, o contempo está preocupado com o valor, está preocupado com a qualidade, ainda vem alguém falar para ele fazer política pública disso, para gerar emprego, o negócio, ele não consegue entender um item que é básico. Por isso, não adianta centrar o assunto numa só pessoa, ou seja, há que se expandir o assunto para todo o ciclo, ou seja, o que eu proponho desde sempre é que se adote uma visão sistêmica do processo, nunca cartesiana, considerando o tema do berço ao túmulo, de ponta a ponta. Não me preocupe com o marco regulatório. As micro e pequenas empresas têm hoje um punhado de benefícios, de direitos, aqui agora com o 4x7 foi tudo muito potencializado, nós temos assim, está fantástico, a legislação agora, o 4x7, ela botou aí mais alguns benefícios, nós podemos fazer compra na cidade, nós podemos estabelecer perímetros de compras, nós podemos, enfim, pagar mais no local, se o grande centro vende caro, mais, desculpa, se o grande centro vende mais barato que a região, a região pode cobrar, aliás, pagar até um pouco mais, enfim, todos os instrumentos para se fazer a política estão aí à disposição. A nossa corte de contas, ela é pioneira em muitos assuntos, o Mato Grosso nos encanta, o conselheiro sabe disso, há muito tempo nós transitamos lá pelo Mato Grosso, Mato Grosso andou muito em relação a isso desde 2006, todos os conselheiros lá são alinhados com essas questões, tem jurisprudências aqui, em Minas, jurisprudências no Mato Grosso, excepcionais para que realizemos bons trabalhos em relação a esse assunto e que ganhemos com isso em termos de resultados. Ou seja, o que eu digo, é possível desde que queiramos, mas desde que queiramos e desde que coloquemos na nossa agenda. ou seja, que a fazeres, a fazeres, então, nós temos em razão disso que eu falei. O que fazer, então, professor Jair? É simples, planeje, planifique. No meu site tem um livretinho lá que é gratuito, editado pela Fórum, que nos deu a autorização para deixar o livro no site sobre esse assunto. Tem ali uma sugestão de uma rotina, é muito simples, pegue e faça um trabalho, é um trabalho mínimo. Meu nome, jairsantana.com.br. jairsantana.com.br. É muito simples se aplicar, mas é preciso que isso faça parte da agenda, da agenda da unidade pública, compradora, obviamente. Então, o planejamento é fundamental e que ele tenha uma certa perenidade. E, por fim, esses afazeres, é certo, eles passam por pessoas. As pessoas têm que entender do assunto. O assunto tem que transversalizar a todo instante. E de que nós estamos falando? Na realidade, quando a gente fala de fazer, arrumar, quando surge uma boa ideia assim, olha, vamos então mexer aqui na nossa órgão, na prefeitura, no Estado, na unidade compradora, vamos fazer processos voltados para a micro e pequena empresa, vamos fazer a política. Isso acaba sendo uma desculpa para melhorar todos os demais processos, porque vocês que vão praticar isso, porque a lei manda, para mim, sempre mandou, sempre foi uma obrigação, as pessoas ficavam discutindo um tempo atrás, mas será que eu posso, será que eu devo, será que eu não devo? O decreto agora que saiu, aliás, no âmbito federal, se tiver alguém aqui do âmbito federal, o decreto novo está no diário oficial de hoje, regulamentando a 147, saiu hoje, hoje. Então, o decreto federal, os decretos municipais, os decretos estaduais, as regulamentações já mandam que façam. Mas, se é que temos que, de fato, fazer, isso vai propiciar que nós arrumemos todos os nossos outros processos. E por quê? Porque, quando vocês começarem a fazer as compras, de fato, locais, vocês vão encontrar o seu fornecedor na rua, e vocês não podem demorar, nem com o processo, nem para pagar. A contratação não pode ser demorada, muito menos o pagamento, porque isso é importante. Então, quando nós entendemos o processo de aquisição, de um lado tem demanda, necessidade de comprar, do outro lado, oferta, necessidade de vender. Só que esse encontro entre ambos, os polos, tem que ser fluído, rápido, célebre, é claro, dentro da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, aquelas coisas todas que nós já conhecemos, eu não preciso dizer, mas tem que ser eficiente. E quando nós falamos de eficiente, nós estamos, de alguma forma, falando de governança pública, que tem também no meu site uma tese interessante sobre isso, porque as pessoas não estão preocupadas em estudar o fundamento, os conceitos. Mas quem estiver interessado em estudar governança pública, pegue no site lá essas coisas, entendam os fundamentos, as bases, e depois nós vamos construindo o que tem que construir a partir do fundamento. Lamentavelmente, de novo, o Brasil quer construir a partir do telhado, aí não funciona. Então, nós temos aqui um ambiente bacana, muito interessante, é muito para se fazer, o marco regulatório é bom, as pessoas são inteligentes, nós temos tudo o que pode, tudo o que precisamos para fazer a política acontecer. E quem já me escutou há 20 anos atrás, o ano passado, o ano retrasado, ou seja lá quando for, quem já leu alguma coisa que eu escrevi, vai dizer assim, o professor Jair não falou nada que já não tivesse dito antes. Essa é a minha sensação. Mas, para quem nunca escutou, então fica aí o recado. Obrigado a todos. Cumprimentos, professor Jair, pela bela palestra, e, passando adiante, vamos ao painel 2, Compras Públicas e Desenvolvimento Sustentável na Administração Pública Federal, palestrante, professor Cristiano Ecker. A palavra é sua, pelo tempo que o senhor conhece. Muito bom dia. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o Instituto Rui Barbosa, na pessoa do seu presidente, conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sebastião Euves, pela realização desse brilhante evento. Agradecer a oportunidade de estar aqui, dialogando, com uma mesa de altíssimo nível. Cumprimentar o nosso presidente, conselheiro Algir Lorenzondo, Rio Grande do Sul. Cumprimentar o conselheiro do Mato Grosso, Antônio Joaquim, com quem já tive o privilégio de compartilhar uma mesa em outro evento sobre compras governamentais e volto a encontrar aqui. Cumprimentar o nosso parceiro, Bruno Cuic, que tem trabalhado com a Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação em inúmeros projetos, dentre os quais, já mencionado aqui pelo professor Jair, o decreto 8538, que está no diário oficial de hoje, que regulamenta a participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais. Cumprimentar também o presidente da Tricom, o conselheiro Valdecir, com quem ontem nós assinamos um acordo de cooperação técnica para a adesão dos tribunais de contas à Rede Siconve, que é o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal, que também é gerenciado pela nossa secretaria. E o professor Jair Santana, que estou tendo a oportunidade de conhecer agora, mas fico muito feliz, professor, porque o senhor já levantou vários temas que vão dialogar com o que eu tinha preparado para conversarmos aqui hoje. O contexto da apresentação de hoje trata de três temas. Nós vamos falar sobre a relação entre sustentabilidade, inovação e o papel dos governos nesse ambiente. Para isso, é preciso que nós comecemos entendendo alguns conceitos. Inicialmente, o que é sustentabilidade? E aqui eu tomo emprestado o conceito do professor Jeffrey Sachs, economista da Universidade de Colômbia, que coloca que o mundo de hoje precisa ser entendido na interação entre os ambientes econômico, social e ambiental. E, perpassando esse contexto, está o arcabouço político normativo, que deve trazer as diretrizes que garantam o bem-estar da sociedade, não só a sociedade de hoje, mas também das futuras gerações. Bom, se isso é sustentabilidade, o que é inovação? E aqui eu trago também um conceito de outro economista, dessa vez um italiano, o professor Giovanni Dose, da Universidade de Pisa, que coloca que inovação é o rompimento com padrões anteriores de procedimento. E esse rompimento pode se dar de forma abrupta, abrupta, de forma disruptiva, ou pode se dar de forma incremental, a também chamada melhoria contínua. E na relação entre sustentabilidade e inovação, o Gibson coloca que a inovação é um processo de uso da tecnologia para mediar as relações entre homem e natureza, que provoque essa mudança de comportamento. Ainda nos anos 1980, as Nações Unidas formaram uma comissão para estudar a relação entre meio ambiente e desenvolvimento, que veio culminar mais adiante na Agenda 21, e aquela comissão, lá em 1987, produziu um relatório, que acabou ficando conhecido pelo nome da então primeira-ministra da Noruega, que foi quem liderou essa iniciativa, e que ela coloca também esse papel da tecnologia como fomentadora desse processo de desenvolvimento, como um novo olhar nas relações entre homem e natureza que nos permita mudar a forma como conduzimos a nossa sociedade, o nosso mundo, e que nos leve à sustentabilidade. E, por fim, eu trago ali uma citação do professor C.K. Prahalad, Prahalad ficou conhecido nos anos 1990 por um livro publicado junto com o professor Gary Hamel, em que, chamado Competido pelo Futuro, foi traduzido em mais de 20 idiomas, e, mais recentemente, em 2009, ele publica um artigo na Harvard Business Review, onde ele coloca que a sustentabilidade é o elemento-chave para a inovação no mundo de hoje. Nesse sentido, trago também uma citação de outro indiano, o professor Amartya Sen, que foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia, e aqui, para a minha felicidade, acho que todos que estavam na palestra de ontem do professor Asimoglu vão identificar uma relação estreita entre o que o Amartya Sen coloca e o que foi dito ontem aqui na nossa palestra. Que a sustentabilidade traz a oportunidade de se inovar nos processos e se trazer uma construção de instituições que sejam mais universais, que deem oportunidades a todos de desenvolver-se na sociedade de hoje. Nesse contexto, então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado, como foi dito, é o papel de garantir um arcabouço institucional que nos viabilize esse desenvolvimento sustentável e que nos dê as bases para a inovação. Isso se dá por meio das diferentes políticas, programas conduzidas pelo Estado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E, nesse contexto, uma política que nos cabe focar aqui hoje é a política de compras governamentais, que já começou a ser tratada pelo professor Jair, e que é, sem dúvida, um elemento de fomento à inovação e de garantia de sustentabilidade a longo prazo. Quando o Estado vai comprar, seja um bem ou um produto, ele está, num primeiro momento, preocupado em atender a sua necessidade. Como foi dito aqui, para que se execute uma política pública, são necessários insumos. São necessários bens, são necessários serviços que garantam o funcionamento da máquina pública e que garantam as condições que viabilizem a prestação dos serviços governamentais. Mas a compra governamental vai muito além disso. Além de suprir a necessidade do Estado, ela é também um elemento de indução e de transformação da sociedade. É um elemento de desenvolvimento econômico e social. É um elemento de trazer inovações para o arcabouço tecnológico e econômico da sociedade. E aqui eu queria destacar que a própria 8666, que é a lei que rege as licitações, ela já traz essa previsão da compra governamental ser esse elemento indutor do desenvolvimento. E, de forma mais explícita, a instrução normativa número 1 da nossa Secretaria, ainda em 2010, coloca a importância de se considerar elementos de sustentabilidade no planejamento das contratações públicas. Eu trago aqui alguns dados sobre o papel do Estado por meio das compras públicas na sociedade. Esses números foram extraídos da plataforma Ciasi Comprasnet, que é a plataforma utilizada por um conjunto, hoje, de 367 órgãos, entre ministérios, secretarias especiais, autarquias e fundações do Poder Executivo Federal, que realizam as suas compras por meio desse sistema. Os números estão corrigidos pelo IPCA, e aí os senhores veem como que gira aí na ordem de 60, 70 bilhões de reais por ano, falando desse conjunto de órgãos. Aqui não estão ainda as empresas estatais, não está o Executivo, não está o Judiciário, e não estão os estados e municípios. Então, se nós consideramos esse universo maior ainda, nós chegamos nos números colocados aqui pelo professor Jair. Eu queria chamar a atenção também nesse gráfico, ali em cores estão destacadas as modalidades de licitação utilizadas. E a barra azul escura, que aparece mais do meio para cima da figura, se refere ao pregão eletrônico. E aqui vocês podem ver como que, ano a ano, nós vamos... vai crescendo a preponderância do pregão eletrônico como instrumento no volume total de compras do governo federal. Ainda na segunda-feira, como parte das comemorações do Dia da Micro e Pequena Empresa, eu dei uma entrevista que foi veiculada no telejornal da NBR, também na Voz do Brasil, em que eu destacava como o pregão eletrônico, ele é um elemento de garantir essa isonomia e de ampliar a participação, principalmente dos pequenos, nas compras governamentais. Porque, por meio de uma plataforma tecnológica, acessível pela internet, que, a partir de qualquer lugar do Brasil, a empresa pode se habilitar, participar de um processo, enviar toda a sua documentação. Nós estamos, com isso, ampliando o acesso e diminuindo os custos de transação para quem quer buscar oportunidades de ser fornecedor do Estado. O gráfico seguinte, ele mostra a quantidade de processos conduzidos por esse conjunto de órgãos. Percebam que já chegou na faixa dos 300 mil e nós estamos baixando, ano a ano, chegando em 2014, na faixa de 190 mil processos de compra. Por que está baixando? Está baixando porque o governo federal tem estimulado processos de contratação conjunta. Como foi mencionado aqui pelo professor Jair, conduzir uma licitação é um processo muito custoso para a administração. E nós não queremos que órgãos que estão um ao lado do outro e, às vezes, comprando o mesmo produto, o mesmo insumo, tenham esse custo replicado de conduzir licitações. Então, estamos estimulando, seja por meio da central de compras, criada recentemente no Ministério do Planejamento, seja por meio da formação de pequenos grupos entre ministérios e entidades vinculadas, que os órgãos se ajudem e façam contratações conjuntas. Com isso, aumenta o poder de barganha do Estado com o mercado. E, ao contrário do que pode-se imaginar, isso não é um elemento de exclusão da participação, como mostram os dados anteriores, e como mostra esse próximo gráfico, que é o percentual de participação das micro e pequenas empresas no total comprado pelo governo federal. Aqui vocês podem ver que oscila na faixa de 25% a 30%. Esse percentual não está caindo em função da queda da quantidade total de processos. E trago números recentes de 2015, acumulados do primeiro semestre de janeiro a junho. As micro e pequenas empresas representam 37,2% das licitações homologadas pelo governo federal nesses seis primeiros meses do ano. Fruto já da Lei Complementar 147 e de todas essas políticas que estão sendo conduzidas. Bom, nesse contexto, então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é inovar em compras públicas como forma de induzir o desenvolvimento sustentável do nosso país. E aqui, para finalizar, quero compartilhar rapidamente algumas iniciativas que estão sendo conduzidas pela nossa secretaria e pelo conjunto de órgãos que compõem o sistema de administração dos recursos de serviços gerais, recursos de logística e serviços gerais do governo federal, que é o SISG, que aparece ali do lar do esquerdo da figura. A nossa secretaria atua como órgão central de três sistemas. O sistema de TI do governo, que é o SISP, o sistema de transferências voluntárias, convênios e contratos de repasse, que eu mencionei, que está ali à direita, representado pela rede SICONV, e o SISG, que é o sistema de logística e gestão de serviços gerais. No âmbito do SISG, nós temos empreendido uma ampla reforma no intuito de trazer para perto os órgãos e usar a logística pública como elemento de ganho de eficiência para a atuação do Estado e, ao mesmo tempo, o indutor do desenvolvimento sustentável do país, como nós estamos dizendo. Nós iniciamos esse ano a elaboração da primeira estratégia geral de logística da administração pública federal, exemplo da estratégia geral de tecnologia da informação, que, desde 2009, nós conduzimos lá na secretaria esse processo. Esse ano, pela primeira vez, juntamos um conjunto de órgãos por meio de oficinas presenciais, construímos uma primeira proposta que busca dar diretrizes gerais para que as unidades de logística e serviços gerais dos órgãos da administração atuem de forma cada vez mais coordenada, sincronizada, visando um objetivo comum. Esse material encontra-se atualmente disponível em consulta pública, é um documento que traz aquele mapa, que aqui sintetiza quais são os objetivos dessa grande política, e eles estão descritos e detalhados em propostas de iniciativa para os próximos dois anos, contempladas ali nesse documento. Quero conclamar aos senhores que são do governo federal ou que têm interesse na temática, que acessem o site participa.br, que é uma plataforma de interação do governo federal com a sociedade, por meio do qual nós temos realizado diversas consultas públicas, e atualmente encontra-se lá disponível esse documento para que os senhores contribuam e para que nós possamos publicar até o final desse ano um documento que vai ser uma referência para a atuação das unidades do Poder Executivo Federal. Nós estamos também resgatando e criando a comissão de coordenação do SISG, tendo ali a nossa secretaria como órgão central, mas trazendo para a mesa o conjunto de órgãos que eu citei, os chamados órgãos setoriais, que são as unidades dos ministérios, mas também os órgãos seccionais, que são as unidades das autarquias, das fundações, de todas as unidades descentralizadas em todo o Brasil, para que nós tenhamos reuniões presenciais de caráter deliberativo e uma interação por meio de listas de discussão, por meio de plataformas colaborativas, permanente pela internet, para que nós criemos essa rede e construamos juntos essas políticas para a administração pública federal. Nós estamos também elaborando o novo decreto do SISG, que vai contemplar aquela comissão de coordenação, e já instituímos, embora o decreto ainda esteja em elaboração, já estão operacionais núcleos temáticos, por meio do qual nós trazemos especialistas, a nossa secretaria conta com um quadro bem reduzido e nós não temos a pretensão de, a partir da secretaria, construir diretrizes e normas que deverão ser seguidas por todos. Ao contrário, estamos formando núcleos, estamos formando grupos de trabalho, trazendo a expertise que está dispersa na administração pública, para que construamos juntos as soluções para um Estado mais eficiente e um país melhor. Ali estão os núcleos elencados e o núcleo de governança. Queria destacar o núcleo de sustentabilidade, que tem uma participação fundamental do Ministério do Meio Ambiente, além de outros órgãos com expertise nessa temática. E reforçar aqui o convite para que se juntem a nós nessa construção. Agradeço muitíssimo, mais uma vez, essa oportunidade e coloco-me à disposição para os questionamentos hoje e para contatos daqui para frente, por meio do e-mail e do telefone ali colocados. Muito obrigado. Professor Cristiano, muito obrigado. E cumprimentos pela sua palestra. Agora vamos ouvir o conselheiro Antônio Joaquim, o papel da fiscalização das compras públicas com foco no desenvolvimento sustentável pelos tribunais de contas. Demonstração de resultados. O conselheiro Antônio Joaquim está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Aqui um cumprimento a todos da mesa que já foram aqui citados. Também o nosso colega, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco e presidente da nossa Associação Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu quero dizer que vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu acho que o debate é muito importante. Então, eu acho que tem que ter um espaço aí para as perguntas. Eu vou enfocar, focar com muita objetividade o papel dos tribunais de contas como controlador, como órgão de controle, como fiscal, de uma forma mais moderna do que essa tradicional. Eu queria que alguém me ajudasse a passar aqui, porque eu não sou muito... Eu sou da geração meu... Anterior. Anterior, a geração do Lorenzon que preside a mesa. Um pouquinho mais novo, não é? A minha é anterior, anterior, anterior ainda. Primeiro, vamos falar das políticas públicas. É preciso esclarecer com clareza, porque, às vezes, principalmente o Ministério Público confunde. Políticas públicas são definidas por quem tem mandato popular, quem tem voto e só. O resto tudo está querendo abedelhar onde não deve se abedelhar. Então, quem tem mandato? Governador, prefeito, presidente, senadores, Congresso Nacional, Assembleia e Câmaras Municipais, esses que escolhem políticas públicas. Às vezes, o promotor quer mandar o prefeito fazer as coisas, está equivocado. Quem define políticas públicas é quem tem mandato. Agora, escolhidas as políticas públicas, nós temos o dever constitucional legal de fiscalizar o seu cumprimento, a sua executoriedade, e isso que nós vamos falar. Os tribunais de contas têm esse dever de fiscalizar as políticas públicas nesse aspecto da eficiência, quais são os meios que estão sendo usados, no aspecto da eficácia, os resultados. É preciso avaliar resultados de políticas públicas, se diminuiu a evasão escolar, se aumentou as notas Brasil, de português e de matemática, enfim, avaliar resultados de políticas públicas e a sua eficácia. Qual o impacto? O que resolveu na vida das pessoas esse dinheiro gasto, com essa decisão política? Esse é o tribunal do século XXI. É o tribunal que tem que se focar em auditorias que interessam ao cidadão. Não podemos abandonar a auditoria tradicional de legalidade, de conformidade, de avaliar o balanço executado, enfim, em cima do orçamento, tudo que nós temos o dever de fazê-lo. Agora, nós, do tribunal moderno, temos o dever de fazer essas auditorias que eu chamo de auditorias cidadãs, por exemplo, ir lá e fazer uma auditoria focada em todo o sistema de postos de saúde familiar, identificar quais são as falhas que não funcionam nesses postos de saúde e levar o gestor e propor uma solução para que as pessoas possam realmente usar os postos de saúde de forma adequada. Um exemplo. Outro exemplo. A LAI, a Lei de Acesso à Informação, uma lei espetacular. É uma política pública decidida pelo Congresso Nacional. Qual é a realidade? É uma perversidade. Não tem 15% dos municípios do Brasil que compre a lei. Então, o tribunal precisa de entrar nisto, de forma concreta, para dar impacto no desejo de melhoria de vida das pessoas do Brasil. O exemplo claro que está sendo dado aqui, a questão do planejamento, falado pelo Jair e pelo Cristiano. É o grande câncer do país, é a falta de planejamento da administração pública, é o grande câncer. Olha, isso propicia um desperdício. Vocês podem ter certeza que o desperdício legalizado, desperdício licitado, legal, é muito maior do que a corrupção. É um absurdo, é um crime lesa-pátria, as pessoas se sentirem isentas de não terem planejamento para usar os recursos públicos. Hoje de manhã, eu assisti o Bom Dia Mato Grosso, Bom Dia, desculpe, o Bom Dia Brasil, não tinha jeito de assistir o Bom Dia Mato Grosso, só pela internet, mas assisti o Bom Dia Brasil e lá está claro o que significa o crime que se comete na gestão pública brasileira. O Ministério da Saúde fez uma licitação, adquiriu, está no Bom Dia Brasil de hoje, adquiriu 120 milhões de equipamentos de quimioterapia. Não sei quanto, algumas dezenas desses equipamentos, caríssimo, 120 milhões. Aí vem a matéria dizendo, gente da Lagoa, gente de Pernambuco, gente de São Paulo, pessoas que estão com câncer de mama, mulheres, dizendo, eu preciso fazer aqui a quimioterapia, não tem como fazê-lo, não tem equipamento. A empresa que vendeu, falou, nós colocamos todos eles, na hora, é só o governo dizer onde é para serem colocados. O que ocorreu? Compraram os equipamentos, não tinha planejamento de capacitação dos técnicos, de onde iam colocar, e está essa michórdia. Não sabe onde coloca. Como que compra os equipamentos sem saber onde vão colocar, sem ter o planejamento, vamos fazer a capacitação, vamos ver onde vão esses equipamentos, depois compra. Essa é a prova concreta dessa dificuldade da gestão pública brasileira. Aqui nós vamos focar, então, no papel do tribunal em dar apoio na executoriedade das políticas públicas. E nós vamos focar no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Vamos lá. Pois bem, a política pública, como eu disse, nas leis orçamentárias, é quem tem mandato que decide, e agora nós vamos entrar para poder ajudar a executar esse desejo que foi decidido por aqueles que têm mandato popular. para a próxima, nós vamos falar sobre o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Veja que mudou bastante. A nova lei que o Jair coloca que foi regulamentada hoje, ela mudou o verbo da lei anterior de poderá o governo fazer licitações para privilegiar micro e pequenas empresas, agora é deverá. Não é mais poderá. Então, cabe ao tribunal o quê? fiscalizar as licitações no Brasil inteiro, nos 5.500 e poucos municípios. Se a licitação está cumprindo a lei, se não está, é preciso tomar atitudes. Segunda coisa que os tribunais podem fazer e que eu reputo tão ou mais importante do que penalizar, é a orientação dos órgãos públicos, dos agentes. Porque, veja bem, vocês vão ver lá na frente, e eu já vou passar para lá, qual é a situação de perversidade dessa lei fantástica, que é a lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa no sentido da sustentabilidade e do desenvolvimento local. Fantástica, ela do ponto de vista teórico, conceitual e legal, mas, na realidade, é triste. Veja que lá tem umas fotografias, inclusive o presidente Golechi está lá na foto, você não está vindo, você nem sabia, você nem sabia que você estava na foto. Em 2012, não foi em 2012 que começou, começou antes com o presidente da Tricom, Salomão, Salomão Ribas de Santa Catarina, começou essa parceria com o Sebrae, um grande e ilustre conselheiro que está aposentado, Salomão Ribas. Mas, em março de 2012, eu sou aquele cabeça branca lá, porque eu tinha ganhado um neto, parei de pintar o cabelo e cinco anos depois voltei a pintar. Então, aquele cabeça branca do lado esquerdo sou eu lá no Sebrae, junto com o Kiki aqui e com o Luiz Barreto e fizemos a parceria. Em 2012, em março. Na sequência, em outubro, fizemos um encontro com todos os presidentes do Tribunal de Contas do Brasil. Gente, nós precisamos dar uma contribuição para a lei ser cumprida. E aí, ficamos com o evento em 13 de março de 2013, no Brasil inteiro, para capacitar presidentes de tribunais, prefeitos, secretários e dizer, gente, a lei é diferente da 866 mesmo. É uma licitação diferente, não precisa ficar com medo, não. Tinha tribunais, o de São Paulo cometeu um grande equívoco, tomou a decisão de que ia penalizar quem fizesse desse jeito. Então, era um problema. Então, eu preciso capacitar os agentes públicos e aqueles que têm mandato para o cumprimento da lei. Agora, o que vocês vão ver, agora aqui, olha a perversidade. Em março de 2013, de 5.540 e poucos municípios do Brasil, só tinham 860 que tinham adotado a lei da micro e pequena empresa. Veja, seis anos depois, é de 2006, sete anos depois, não é isso? Sete anos depois, 800 municípios de 5 mil. E olha que eu posso afirmar que desses 860 que tinham adotado a lei, também não cumpriam a integralidade. Depois dessa parceria com os tribunais de contas, agosto de 2015, no Encontro Nacional de Fortaleza, já a Tricol presidida pelo presidente aqui do meu lado, 2014, não, mas aquele dado já é de 2015. Então, agora, em agosto de 2015, dois meses atrás, nós já temos 2.519 municípios. veja como triplicou, como as coisas aconteceram com a participação dos tribunais, capacitando e ameaçando que serão punidos os gestores que não cumpriram a lei. Termo de cooperação foram feitos com os estados, em 22 estados, cooperação direta entre os tribunais e o SEBRAE do Estado, porque tinha a cooperação nacional com o SEBRAE nacional, e nos estados repicaram em 22 estados, e eu quero aqui fazer um registro muito justo ao presidente do Tribunal de Contas do Minas Gerais, o presidente do IRB, do Instituto Ibarboda, e que nos propicia esse encontro magnífico, o Conselheiro Sebastião Alves, o Estado de Minas Gerais foi um exemplo nesta capacitação. Ele promoveu oito encontros regionais, reuniu os 800 municípios de Minas Gerais, fez um belíssimo trabalho, eu tive a oportunidade de estar em Juiz de Fora em um desses eventos, então, nos estados que foram feitos esta cooperação, essa capacitação está sendo permanente. Então, eu quero reiterar o seguinte, esse é o tribunal nosso, aqui, da nossa geração, adotado pelo Lorenzon, que é da geração um pouco mais atrás de nós, mas que está adotando todos esses mecanismos, esse é o tribunal que quer contribuir na efetividade, na executoridade das políticas públicas, quer contribuir naquilo que é o finalístico, como foi dito agora há pouco pelo nosso Jacobi, não interessa construir prédios, não interessa enxergar os órgãos públicos de gente na área administrativa, gente, nós precisamos ter gente funcionando na área finalística, o que é preciso é que o hospital funcione, que a escola funcione, que o professor vai lá e incide os nossos filhos, eles aprendam alguma coisa, que as estradas tenham trafegabilidade, que seja com PPP, com parceria privada e que tem que ser, os tribunais têm que se mergulharem nesse caminho de fazer a nossa participação na efetividade das políticas públicas. Já concluindo, o que nós vamos fazer? O que nós temos que manter? Trabalhar com o cumprimento de uma decisão que foi tomada pela nossa Atricom, lá em Fortaleza, como eu tinha dito, no encontro nacional. Lá tomamos a decisão de aprovar 11 resoluções que todos os tribunais do Brasil devem cumprir. Uma delas é esta, que é a de número 8, orientar as ações dos tribunais de contas na fiscalização e aplicação da lei geral da micro e pequena empresa. Com apoiar o Instituto Rebarbosa, que é o nosso Instituto de Estudo, na capacitação capacitação e aderir ao movimento Compras do Pequeno, que é um movimento que o SEBRAE titulariza. Então, este é o papel dos tribunais de contas que nós temos que, de forma efetiva, fazê-lo. A palestra não precisa ser passada aqui, porque o que nós temos que fazer é gigantesco, é contínuo, é no dia a dia. É muito maior do que uma hora de palestra, duas horas, dois dias de falar. Então, vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando e eu tenho certeza que vamos depender. Vamos já, como cidadãos, depender muito dos senhores agentes públicos, aqueles que têm mandato em contribuir para a efetividade de uma lei tão fantástica como essa, que é a lei da micro e pequena empresa. Muito obrigado e bom dia. Cumprimentos. Cumprimentos, conselheiro Antônio Joaquim, pela brilhante palestra. E agora nós vamos ouvir o Bruno Quick, desenvolvimento local por meio das compras responsáveis. A palavra, Bruno Quick. Bom dia a todos. Queria dizer da felicidade, da honra de estar aqui participando deste evento tão importante. Se nós entendermos, pararmos para pensar a importância que tem esse evento, a perspectiva que ele aborda, a questão do controle, a questão da efetivação das políticas públicas, de um momento que o Brasil passa, onde nós fazemos a sociedade, as sociedades refletem profundamente os seus destinos, os seus valores, e as instituições necessárias que precisam ser fortalecidas para respaldar esse nosso país desejado, como vocês puderam ouvir ontem o professor Assema Oglu. Então, nós estamos em um momento extremamente oportuno, rico, de estarmos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. queria cumprimentar os membros da mesa, aí o nosso conselheiro Lorenzon, o nosso Estado do Rio Grande do Sul, tem trazido excelentes práticas que nós temos buscado expandir para o país. Tivemos uma participação importante, além do Estado de Santa Catarina, do Estado do Rio Grande do Sul, no início das nossas parcerias. Então, o presidente da nossa mesa, o conselheiro Lorenzon, ao nosso conselheiro Valdeci Pascoal, o presidente da Tricom, Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, um parceiro, um amigo, um irmão na causa, que foi antecedido pelo nosso também amigo e parceiro, o nosso querido Antônio Joaquim. Um homem cuja fibra, que é muito marcante, não tem as palavras, as posições são sempre muito firmes, foram determinantes nessa nossa aproximação e hoje estão nas mãos, volto a dizer, do nosso presidente, Valdeci Pascoal, muito bem cuidado, basta a gente olhar para os resultados. Também, companheiro aí, e o nosso parceiro, Cristiano, o secretário, que está lá num momento que desafia o Estado a ter mais eficiência, sem que essa eficiência implique em deixar de lado os fatores, o aspecto indutor do Estado. Então, temos sido muito felizes, estou muito feliz em ver a condução que foi dada, prova maior, não poderia haver, do que a sanção ontem pela presidente, do decreto preparado pela equipe da SLTI. E também, amigo, Jair Santana, companheiro aí de muitas palestras, de muitas pregações, já mais, desde que a lei, talvez antes dela ser aprovada. Bem, eu queria dizer o que é que, eu sou do Serviço Brasileiro de Apoio a Mico e a Empresa, cumprimentar os colegas do Sebra Minas aqui também, que fazem jus às boas referências dadas pelo conselheiro. O que é que nos fez, o que é que fez o Serviço Brasileiro de Apoio a Mico e a Empresa, que é fiscalizado pelo TCU, que tenderia, numa relação conservadora, tradicional, a ficar recuado, porque, como é que você vai trabalhar com quem te controla? Como é que é isso? O que é que levou a gente a estar junto? Nós estávamos dedicados a apoiar, a contribuir para uma política pública de criar um bom ambiente de negócio no Brasil, entendendo a importância das pequenas empresas para a geração de emprego, para a mudança do perfil de concentração de renda no país, ou seja, para a construção de um país mais próspero, mais justo. E tínhamos já uma parceria com os tribunais, porque entendíamos que existia um problema, uma dúvida, uma insegurança nos gestores públicos quanto a sair de uma 866666, que não podia nada, para uma lei que propunha o Estado ter um outro papel na indução de desenvolvimento. Entendemos que o Tribunal de Contas podia trazer esse esclarecimento, afastar a dúvida. Então, tínhamos uma parceria, bastante pontual, ela acontecia em alguns episódios, mas nós, numa dada ocasião, numa reunião da Tricom, fomos convidados, e ouvimos aí dos seus dirigentes, se eu não me engano, do próprio então presidente Antônio Joaquim, a seguinte afirmação, os tribunais de contas do terceiro milênio têm o compromisso com a efetivação das políticas públicas. Falamos, gente, é isso, é isso que nós estamos procurando na política pública de apoio aos pequenos negócios. Então, aqui a gente enxergava, vivia uma relação ali pontual, estreita, falando, este é o PDCA, planejou, realizou, monitorou e ajustou. Então, nós enxergamos, dentro do ciclo de gestão de uma política pública, um ator que estava faltando, não acessoriamente, mas centralmente em fazer, buscar a efetivação da política pública. Aquilo foi como uma senha para a gente dar as mãos aí e trabalhar de forma muito irmanada. Então, nós nos aproximamos. Eu vou gastar muito pouco tempo aqui, vou correr nos slides. Como já foi muito bem explorado, eu sabia que assim seria, pelos que antecederam, numa ênfase muito centrada na questão do desenvolvimento sustentável, na questão das coisas acontecerem no plano local, e, ao final, eu vou explorar o local, afirmando que muitas coisas, para serem eficientes, e para chegarem à efetividade, elas precisam de ter cooperação territorial. Às vezes, um município muito pequeno tem dificuldades, inclusive, de ter bons quadros técnicos ou recursos de tecnologia da informação. Então, a cooperação na administração pública é algo que carece muito. Eu acho que, nesse caso da saúde, que muito bem ilustra, a estrutura federativa no Brasil traz um elemento de complexidade, a gestão muito grande. Então, a ideia de consorciar, cooperar interadministrativamente, eu diria que é um caminho que não tem como desviar. Então, a questão do plano local, e a perspectiva que eu vou trazer muito rapidamente, volto a dizer, estou gastando um tempo no início, é a questão, um pouquinho, do nosso aprendizado. Nós não temos mandato, do ponto de vista da eleição, cargos eleitivos dos cidadãos, da sociedade. Existe eleição no SEBRAE, mas é outra história. Portanto, não nos compete fazer a política pública. Mas nós somos um instrumento de política pública, criado pelo Estado e financiado pela sociedade. Então, nós temos uma contribuição a dar. E nós temos trabalhado em cima disso. vou compartilhar um pouco, então, do nosso aprendizado. Queria fazer uma reflexão para entrar na apresentação. Nós estamos falando aqui, como bem explorou, se não me engano, o Jair, depois o próprio Cristiano e o próprio conselheiro. Foi feita uma questão aqui. Nós estamos falando de contratos e licitações, um ato administrativo, um procedimento administrativo. ou o secretário colocou, marcou muito, ou nós estamos falando de uma coisa que se trata por uso do poder de compra. O contrato e aquisição, ele tem um poder enorme de gerar oportunidade, de induzir desenvolvimento, não é isso? Então, nós não estamos falando mais de um simples procedimento. Nós estamos falando de usar uma atribuição do Estado que tem o poder de influenciar, o poder de mudar a realidade das regiões, das pessoas, dos empreendimentos, não é isso? E, para fazer esse trabalho, secretário, nós conversamos, eu tive a oportunidade de conhecer a experiência norte-americana. E o americano é muito específico, muito prático. Ele fala assim, eles chamavam de Small Business Utilization. Eles invertem. Eles falam, utilizar dos pequenos negócios, porque o propósito não é o pequeno negócio, é o desenvolvimento, é a desigualdade regional, é a desigualdade de renda. Então, o americano é mais prático, ele vai um passo adiante. Não, essa lei não é para a pequena empresa. A pequena empresa é um instrumento que a sociedade dispõe. A empresa tem um contrato social, gente. A empresa nasce num contrato social. É o contrato da empresa com a sociedade. Então, essa é a perspectiva que os americanos, de forma muito prática, falam. Vamos usar da pequena empresa. É isso aí. E nós somos partidários dessa visão, porque aí faz sentido para um país ter uma política como essa, faz sentido ter um SEBRAE, faz sentido a gente estar aqui junto, trabalhando com vocês. Vou sobrevoar, então, um pouco dessa perspectiva. Para nós, de forma muito geral, o que é política pública? É difícil explicar, porque cada um tem uma visão, uma experiência, um nível, quem pergunta é escolaridade, uma familiaridade diferente com o tema. Vamos dizer, a combinação inteligente de recursos para a convergência de esforços. é mais ou menos isso aí. O que a gente pode juntar para fazer bem feito? Uma coisa juntos. Coisa que falta muitas vezes na partição federativa. Não é? A gente vê muitos esforços que são fragmentados, que são desencontrados. Desenvolvimento. Eliminação das privações da liberdade. Olha que coisa bacana. Direito de ir e vir. Sem dinheiro do bolso, não vai. E, se for, não volta. Não é assim? Então, não vem com esse papo de direito de ir e vir, não tem dinheiro no bolso. Tem que ter oportunidade, as pessoas têm que ter renda. Então, apropriação do ir e vir. Vou dizer, se tiver dinheiro para ir, não tiver para voltar, por lá fica. Porque, às vezes, a gente brinca, vai dar uma passagem só de ida. Mas, enfim. E aí, de novo, a coisa do desenvolvimento. É um engano achar que o Estado não tem relação de relevância com o desenvolvimento. Aquela fala antiga de muitos empresários, muito ajuda o Estado que não atrapalha. Se atrapalhar, piora. Mas tem um campo da melhora do ambiente dentro das prerrogativas do Estado, de tributar, de regular, de licenciar, de oferecer créditos voltados à indução, seja regional, enfim. Então, a nossa ideia é de trabalhar um olhar e ação para esse fim e também da questão de institucionalizar um ambiente. Para quem é do ramo, sabe a diferença de uma lei para um decreto. Um decreto se assina hoje, outro assina diferente, mudando tudo amanhã. Mas, no caso nós, nós temos uma lei que ela é regulamentada do ponto de vista infra, legal, por um decreto, para ter a plena eficácia. O que aconteceu na data do aniversário do Pudistar Presente, vi a nossa presidente assinando, ficamos muito felizes, não tinha nenhum ato que pudesse simbolizar mais esse apoio. Como é que nós, então, trabalhamos internamente isso aqui? Como é que para nós, lá para dentro, olhando para dentro, qual é a nossa experiência? Primeiro, nós entendemos que a diferença de programa de governo para a política pública é que a política pública tem legitimidade. Ela é legitimada pelo voto dos proponentes, como bem colocou o nosso conselheiro, Antônio Joaquim. mas o mundo hoje é muito rápido, em quatro anos, até voltar de novo, muita coisa aconteceu. Então, hoje, uma sociedade moderna, ela se organiza, ela dialoga, ela apresenta propostas. Então, a primeira coisa que nós temos para dentro do nosso Cebrae são ações para induzir uma melhor representação das pequenas empresas, suas associações, subsidiá-las com estudos, etc. Segundo, em prol de termos um ambiente legal e institucional favorável, o que se traduz na prática em políticas estruturantes. A política do uso de poder de compra era uma política estruturante. E, para não trair o nosso conceito de que política pública é combinar recursos de forma inteligente e atuar de forma convergente, como é que a gente fazia isso? Recriando estrutura? Criando novos, tendo que pesquisar a coisa que o IRB já tem, conhecimentos específicos, profundos, que a gente vai encontrar muito melhor dentro de um tribunal do que em uma outra estrutura? Basicamente, articulação, nossa rede. Nós estamos aqui hoje sentindo em casa por quê? Nós estamos na casa em um evento de um parceiro. É nossa rede. Aqui para lá e de lá para cá, rede horizontal. E aí, nós temos política pública, gente, é o seguinte, a gente não se faz sozinho. A gente falou em convergência e usar recursos se ninguém tem todos os recursos disponíveis. Então, basicamente, não vou entrar em detalhes, a primeira coisa que tem que fazer na política pública é ter compreensão do que é, do que nós estamos falando. Antes a gente entendeu que o compromisso dos tribunais com a efetivação das políticas públicas, nós entendemos, nós compreendemos um papel que a gente não entendia antes. Então, o primeiro é contribuir, aliás, o primeiro é compreender do que nós estamos tratando, o que demanda é essa, que necessidade é essa da sociedade. Depois, tem que ter o querer. Se eu não me engano, o conselheiro Antônio Joaquim falou muito da vontade política. Nada acontece por acaso, muito menos mudança para o bem. Depois, nós precisamos saber, estou certo? Daqui, não consigo ler bem ali. nós vamos ter o conhecimento necessário para a gente poder caminhar e realizar as coisas. Depois, nós temos que poder, nós temos que ter instrumentos, sistemas, regulações, como a gente viu aqui hoje. Depois, nós precisamos de fazer, de nada adianta conhecer, querer e não fazer, não realizar. E aí, entra a coisa da parceria. Então, nós temos e aprimorar, melhorar. Esse, então, é o que nós chamamos, na gestão, nós falamos do PDCA, que em inglês é Plan, Do, Check, and Act. Planejar, fazer, conferir, para dizer, e aprimorar. Esse é o ciclo do aprimoramento contínuo. É assim que as organizações que destacam no planeta, os países que destacam no planeta, fazem as coisas. Tão simples quanto isso. Aprender com o que a gente faz, não é? E aí tem todo um passo a passo, não é? Que eu não vou entrar em detalhe, está aí, a apresentação fica, não é? Que é um cuidado de envolver, ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo, ninguém está em todo lugar, então, se tem uma coisa para dizer, é fazer junto. E a gente nem sempre está acostumado e desenvolveu habilidades para trabalhar junto. mas quando a gente tem um SEBRAE, que é fiscalizado pelo TCU, a gente é, a gente tem o maior respeito, admiração pelo trabalho, a gente fala, mas a gente tem um outro papel, que nós somos parceiros num projeto de país, a gente está trabalhando junto, a gente sabe as diferenças, sabe o papel de cada um, o respeito valoriza, mas é um jeito diferente, é um jeito tridimensional de ver as coisas, não é unidimensional. E aí, um caso, vou deixar também, e o próprio Estatuto Nacional da Microempresa, Empresa do Pequeno Porto, que no capítulo 5, Regulamento das Compras Públicas, constrói uma política de desenvolvimento para gerar emprego e renda para o país, usando das pequenas empresas, ele faz isso, a gente trabalhou assim, a gente aprendeu que não tem outro caminho, a gente aprendeu que não tem outro caminho, vai ficar a apresentação, vocês veem o passo a passo ali, tranquilo, ok? E a gente, ao final, vocês vejam bem que tem o aprimoramento. Teve ali, complementar 123, 127, que criou o MEI, a 139, a 139, não é isso? E a 147, e já tem o PLC 125 no Senado para ser apreciado. Então, a gente trouxe também, quem tem voto, o Congresso Nacional para trabalhar conosco. Conselheiros, hoje, a Frente Parlamentar da Microempresa é a maior frente do Congresso Nacional. Abraçou essa causa que entendeu. Lá não tem diferença de partido, lá o partido é um só, é Brasil e trabalha por isso. E aí, olha que bacana quando a gente trabalha assim. Essa curva mostra adesão ao Simples Nacional. Olha o que acontece no Brasil, um processo de formalização. Vamos chamar de uma forma diferente, um processo de dignificação, se é que existe essa palavra, de quem trabalha era obrigado a ficar na informalidade, correndo de fiscal, correndo de polícia, chegando em casa com vergonha, não permitindo que os filhos contem o que o pai fazia. Vai na escolinha, o que o seu pai faz? Ali é a hora do menino, tuf, o que o seu pai faz? O pai é camelô, o meu pai é marreteiro, o meu pai é biscateiro, o meu pai é um empreendedor. Então, é uma coisa muito bonita isso, gente. E é esse o aspecto que eu quero dizer. O que vocês estão fazendo hoje é mais do que usar poder de compra. Vocês têm um elemento, um instrumento poderosíssimo de mudar a vida das pessoas. E não tem outro sentido desistir que não a gente fazer algo em prol dos próximos igualmente da gente mesmo. Então, olha que maravilha que acontece. Olha que coisa linda, o conselheiro mostrou a nossa parceria com a Tricom, Instituto Rui Barbosa. O número já está 2,700 e tal, conselheiro. De agosto para cá não parou, não. Os municípios continuam implementando. Mas nós ainda não chegamos na metade dos municípios brasileiros. Estão quase lá. Nós vamos passar a metade agora. São municípios que estão praticando compras governamentais. Isso aconteceu à toa? Não. Que nós temos um jeito, nós, isso inclui todos vocês, gente. Vocês é que estão fazendo isso. Sebrae não faz compra pública. Vocês fazem. Essa transformação são vocês que estão fazendo. Estou falando que a gente fez. Não, estou mostrando o que vocês estão fazendo. A SLTI, as secretarias estaduais, os órgãos, enfim, vocês estão fazendo a transformação maravilhosa que o país está vivendo. E eu risquei trazer aqui uns slides só para dizer um pouco o que eu acho que seja o nosso próximo desafio, que a gente já botou o pé nele. É desenvolvimento territorial, é cooperação intermunicipal. Para ter o quê? Uma figura que no Brasil ainda não está redonda, que se chama consórcio. Porque se tem consórcio, os pequenos municípios conseguem ter quatro técnicos de altíssima qualidade, remunerando o legal. Vocês conseguem fazer o que o secretário falou, porque a lei fala em compra regional. Então, o sentido, é um município que produz o gênero alimentício, o outro fardamento, o outro mobiliário, fazer a renda circular na região, é uma coisa quase que mágica, maravilhosa. Então, esse é um desafio. As micro-regiões é onde as pessoas vivem, ela estuda em uma cidade, faz lazer na outra, enfim, trabalha na outra, está ótimo. E a boa governança, de novo, bate na mesma tecla. Nós temos que envolver setor público, privado e terceiro setor. Comprador, fornecedor e controle social, por exemplo. E aí, essa questão, por quê? Porque, fazendo assim, nós temos eficiência, eficácia e efetividade. E mais, só para lembrar, aquilo que a gente falou que é o nosso princípio de política pública, abordagens convergentes otimizam recursos e geram resultados transformadores. Então, gente, eu queria dizer, aí nós temos toda uma estratégia que a gente vai, viu, conselheiros, secretários, queremos trabalhar muito no PPA Federal, ter os tribunais juntos nessa concepção de desenvolvimento regional. E queria encerrar dizendo o seguinte, agradecendo, mas vocês puderam ontem ver o Asemoglu falando das nações que são desenvolvidas, o livro dele, quem não leu, porque as nações fracassam, ele fala muito de estímulos aos empreendedores. Isso é mola para um país desenvolver. Eu tive essa semana, uma semana passada, com o pessoal do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a discussão estava muito ali entre conteúdo e instrumento. E aí, em um momento, nós paramos e falamos assim, gente, hoje conhecimento, quem tem Google, não tem problema de falta de conhecimento, tem problema de acesso. Então, lógico que sempre tem conhecimentos mais aplicáveis, mais atuais, melhores, mas eu diria, esse não é o elo fraco. O elo fraco é essa questão da determinação e a cooperação. Ou seja, a questão do amor, a gente ter a vontade de juntar e fazer. Queria fazer uma referência. O professor Jacobi falou, achei muito legal a questão dos índios que corriam parar para esperar a alma. O nosso cotidiano faz a gente deixar a alma para trás. Então, a pressão que vocês sofrem para a gente ter um processo licitatório, está precisando da coisa na escola, cuidado para não deixar a alma para trás, não fazer do jeito mais pobre, esquecer que não é só um procedimento administrativo, não caiam nessa armadilha, vocês são detentores de um poder enorme de transformar a vida das pessoas. Então, não deixe essa alma do desenvolvimento para trás. E tem um livro muito bacana nesse aspecto, ele se chama I Am, não sei quem já viu, tem no Netflix, é um artista de Hollywood, não, é um diretor de arte de Hollywood, fazia comédia, rico, não sabia o que fazer com dinheiro, e caiu num vazio, teve uma doença e teve uma reflexão profunda. Vai conversar com o pessoal, os maiores pensadores do mundo, do budismo, da física quântica, enfim. Mas a conversa mais legal do filme é dele com o pai dele. Fala, meu filho, as pessoas são muito estranhas, elas vão à igreja, rezam de mão junta, cantam, se confraternizam, pegam carros, chegam a 5 quilômetros, 5 minutos da igreja, elas estão xingando uns aos outros no engarrafamento. Então, o ser humano tem um grande desafio, que é um pouco não distanciar da alma. Então, estou falando isso porque no dia a dia o bicho pega, nosso lá não é diferente do Sebrae. Então, cuidado, gente, para não deixar essa alma linda do desenvolvimento e é o lado mais iluminado, mais colorido da gestão pública, é mudar a vida das pessoas para melhor, é o sentido da administração pública. Então, se tem um apelo que eu faço para vocês, é isso, porque de nada adianta conhecimento, instrumentos, se não tem gente para fazer acontecer. Então, eu queria, em nome do Sebrae, apresentar a enorme gratidão que nós temos pelo engajamento de vocês e parabenizá-los pela linda transformação do nosso país. Obrigado. Cumprimentos. Cumprimentos ao Bruno Quick pela brilhante palestra e assim eu verifico que nós cumprimos rigorosamente o tempo. Quero cumprimentar a todos pelas maravilhosas palestras que se complementaram uma a outra, se entrosaram bem. Eu imagino que todos tenham gostado desta parte da manhã que nós estivemos aqui. de qualquer forma, Daniela, eu perguntaria como é o procedimento agora. Eu não estava preparado para presidir, então, o procedimento agora nós podemos abrir ainda a possibilidade de perguntas, porque eu não sei como é que estão os horários, afinal já são 12h15. às 14h nós temos a palestra do Mileski. É, ele viajou. Mileski? Não vai substituir, eu não sei quem. Ah, é? 15 minutos. 15 minutos. Muito bom. Aliás, eu quero também dizer o seguinte, a mesa está tão bem composta, mas nós temos a ilustre presença do nosso presidente da Tricom, o conselheiro Valdeciro Pascoal, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, e eu devo colocar a palavra à sua disposição, conselheiro Pascoal. Por favor. Bem? Mas, de qualquer forma, nós temos tempo e alguma mensagem? Por favor. É um privilégio nós termos o presidente da Tricom aqui e vamos, então, utilizá-lo. Agradeço, Lorenzão. Lógico que eu vou privilegiar o debate de vocês aí, muito ansiosos por algumas perguntas. Só dizer aqui, ratificar essa parceria dos tribunais de contas com a gestão, com os gestores em busca e da efetividade à política pública. O conselheiro Antônio Joaquim, meu amigo fraterno, quem teve a honra de suceder na Tricom, fez um ponto de inflexão nessa questão. E nós demos continuidade nisso através de uma resolução. Eu gostaria só de dizer uma coisa. Essa resolução que não manda os tribunais de contas. Nós não temos o poder de obrigar os tribunais de contas a fazerem tais e tais coisas. É uma sensibilização profunda a partir de um trabalho, de estudos, de uma discussão temática com todos que integram o controle e a gestão. E agora a Tricom está realizando nesse momento o marco de medição do desempenho dos tribunais de contas. É uma alta avaliação nossa, como os tribunais de contas estão procedendo na fiscalização, nesse controle da efetividade da política pública. E um dos indicadores que vão ser avaliados e vão ser divulgados no Congresso nosso em dezembro, o Congresso Nacional, é exatamente o cumprimento da resolução número 8, que prevê, primeiro, capacitações através das escolas de contas, mas também o cumprimento, o dever legal dos gestores fazerem uso e o bom uso dessa lei importante. Uma lei importante para a federação, para o desenvolvimento econômico. A Mico e Pequena Empresa é a que gera mais emprego no Brasil hoje. Vivemos uma crise econômica e uma das saídas da crise é através da valorização da Mico e Pequena Empresa. Então, meus parabéns ao IRB, parabéns ao presidente Lourison, a todos os palestrantes que houve aqui, na verdade, uma sinergia, uma integração de conhecimento passado para esse público de gestores que estão aqui ansiosos também para dar efetividade e cumprir a lei da microempresa. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade, Lourison. Cumprimento o presidente Valdeci Pascoal e agora a organização me informa, por favor, quais são as instruções agora, por favor. Bom, vamos fazer uma coisa, gente, a gente abri 15 minutos para perguntas, mas me foi passado aqui que não vai haver pergunta agora e vamos pedir a todo mundo, caso queiram fazer pergunta aos palestrantes, para encaminhar as perguntas para o e-mail que foi citado inicialmente, está bom? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que compuseram a mesa conosco, muito obrigada. Um momentinho. repetir o e-mail? www.irbcontas.org.br através do link fale com o IRB. Ok? Muito bem. Bom, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a todos vocês. queria pedir também solicitar aos conselheiros, presidentes dos tribunais e palestrantes que se dirijam até a sala VIP, tá, gente, para a saída do almoço. Perfeito. E agora, a partir de agora, faremos então o intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas com a conferência Combate à Corrupção e Eficiência das Políticas Públicas no auditório Topázio. Muito bem. Bom almoço a todos então. Obrigado. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.